O Centro Novo Horizonte organizava todos os anos o Mega Halá, onde mais de mil pessoas participavam. Com a pandemia da Covid-19, o Rabino Noach e a Morá Pesce criaram o Halá in the Bag. Veja. Mais de 4 mil quilos de massa de Halá foram preparados no Centro Novo Horizonte. O tradicional pão judaico do Shabbat, cheio de segredos da Morá Pesce, agora pode ser feito em casa. Uma ideia que surgiu na pandemia. A gente começou com a Mega Halá, esses projetos grandes, na Hebraica, na França, em outros lugares, que tinha 2 mil mulheres, 1.500, 1.000, etc. Já está fazendo um bom tempo. Este ano a gente inventou esta novidade, como não temos esta oportunidade de fazer a Halá presencial, Ali estamos fazendo o Halá, que é o Halá na sacola, Halá in the Bag, que é massa pronta com todos os ingredientes. Tudo que é feito em casa é feito com carinho. Eu acho que isso que a Pesce conseguiu transmitir para milhares de mulheres, que hoje estão fazendo o Halá, de fazer sua própria Halá. Não precisa ser toda semana. Faz uma vez por mês e congela. Isso traz muitas bênçãos divinas. Isso está escrito nos livros de Kabbalah, todo mundo sabe. Quando você acende as velas de Halá, está escrito que o céu está aberto e quando você faz a Halá. Ali, no mundo inteiro, tem correntes de bênçãos, pete-shidur, pete-saúde na hora da Halá. Isso é muito, muito importante. Durante o dia, a movimentação foi grande na sede do Centro Novo Horizonte. Os kits foram retirados e logo à noite, o passo a passo foi acompanhado por uma live detalhada com o preparo da Halá nas redes sociais da Morapés. Por enquanto, são 200 pessoas que estão chegando hoje para estar vindo buscar os kits da Halá. Vêm dois quilos de massa, vêm alguns tops como zatar, gergelim, açúcar com canela e gotas de chocolate. E é um momento muito especial para elas, para nós todos, onde está escrito que a força do ameno é muito grande. E nesse momento, a gente tem a oportunidade de estar pedindo para a Shem, fazer os nossos pedidos. Então, no momento que a Morapés vai estar fazendo a live, essas pessoas vão poder estar entrando, participando, respondendo o ameno. E cada um, aonde quer que ele esteja, vai retirar a sua massa, fazer a Abrahá e aproveitar que os céus estão abertos e fazer todos os pedidos, onde todo mundo vai poder estar respondendo o ameno junto. É uma forma de me reaproximar do Yiddish Kite, do Yarradut, que é o que eu tenho tentado fazer esse tempo. Gostaria que fosse mais propagado. Já participei do mega Halá anteriores e agora é mais uma vez de poder participar. Estou muito feliz. Todos os eventos que eles fazem, absolutamente todos, eu estou presente. Hoje eu vim buscar o Halá in the Bag, vim buscar para mim e para a minha prima, porque à noite vai ter a peça fazendo com novos formatos, parece que ela vai fazer alguma coisa de inovação. E aí a gente vai assistir a live juntas e vamos fazer a Halá.